Música Nossa primeira parada, Curitiba. 1 milhão e 750 mil pessoas vivem na charmosa capital do Paraná. Uma cidade grande em que carros, pedestres e ciclistas tentam conviver de forma harmônica. Curitiba criou a chamada área calma. Calma mesmo. Carros não podem passar de 30 km por hora. Tem ainda a chamada bicicaixa, ou bike box em inglês, para dar vantagem ao ciclista quando o semáforo abre. E tem também a calçada verde, essa aí que dá mais espaço e segurança ao pedestre. Projetos pioneiros no país que aos poucos estão mudando a cara da capital paranaense e caindo no gosto dos moradores. Hoje eu estou associando a questão de mobilidade com atividade física. Reduziu o atropelamento, reduziu os acidentes, reduziu a mortalidade no trânsito. Então eu acho que é para um bem maior e aos poucos está todo mundo ganhando essa consciência. E se as mudanças no trânsito são um convite para pedalar, caminhar, sair do sedentarismo, melhor ainda quando a cidade é repleta de parques e jardins. São 16 ao todo. E a beleza do Jardim Botânico, queridinho dos turistas, é um convite à contemplação, sem pressa. E para atender gente de todo o país e do mundo, a construção do Centro de Informações Turísticas do Jardim Botânico contou com investimentos de mais de 481 mil reais no governo federal. É lindo, né? É um lugar que traz paz para a gente. Esse cartão postal, o mais visitado de Curitiba, também não poderia ficar de fora do roteiro da tocha. Ela vai passar de mão em mão entre esse mar de flores, até chegar ali, a famosa estufa do jardim. Nós, curitibanos, teremos a oportunidade de estarmos fazendo parte dessa história, fazendo parte das Olimpíadas aqui no Brasil e bem recebendo essa tocha. Vão ser 36 quilômetros de trajeto, quase uma maratona completa pelos principais pontos da cidade. E o espetáculo termina na Ópera de Arame, estrutura metálica abraçada pela natureza. Não tem como não ser um monumento desse aqui, não receber a tocha olímpica. É perfeito para a ocasião. Aqui do mirante dessa torre de telefonia, dá para a gente ter uma visão panorâmica da cidade e até uma noção do percurso da tocha. E olha que ela vai chegar aqui no auge do inverno, num tempo como esse, nublado, chuvoso. Mas o que a gente sabe é que a tocha tem uma tecnologia à prova d'água. E nada vai atrapalhar a festa do revezamento, porque os curitibanos acreditam que o frio já faz parte do charme da cidade. Em 1975, 17 de julho, foi um dos dias que nevou em Curitiba. Talvez seria bastante interessante se acontecesse a mesma coisa nesse dia, né? Bom, agora chegou a hora da gente conhecer outra cidade aqui do Paraná que também está se preparando para receber a tocha. Vem com a gente para a Foz do Iguaçu! Da capital para o extremo oeste do Paraná. Ao chegar, encontramos uma cidade multicultural. Mais de 70 nacionalidades do mundo todo escolheram Foz do Iguaçu para viver. Do marco das três fronteiras, a gente vê os vizinhos mais próximos. De um lado, o Paraguai, e do outro, a Argentina. No meio, o encontro dos rios Paraná e Iguaçu. Para os moradores daqui, os rios não separam os países. Pelo contrário, simbolizam a união entre eles. A cidade também concentra a segunda maior colônia árabe do país, atrás apenas de São Paulo. Pela suntuosa mesquita erguida há mais de 30 anos, a gente percebe a forte presença da comunidade islâmica por aqui. Não foi à toa que esse foi um dos pontos turísticos escolhidos para receber a tocha olímpica. É uma forma de a gente homenagear esse povo que tanto tem contribuído para o progresso de Foz do Iguaçu. Como a tocha vai percorrer locais de grande circulação de carros e pedestres, como essa avenida aqui no centro da cidade, foi planejado um esquema especial de segurança, que vai envolver desde a Guarda Municipal até as Polícias Federal, Rodoviária Federal e até a Força Nacional de Segurança Pública. Tudo monitorado de perto por 120 câmeras espalhadas pela cidade. O esquema foi reforçado pela Guarda Municipal em parceria com o Governo Federal. Já tivemos reuniões, participando justamente a Força Nacional, a BIM, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal e outros parceiros aí também ligados na parte de segurança, até as seguranças privadas que vão fazer algum tipo de serviço, também estão empenhados justamente para que essa segurança saia contenta e não tenha nenhum problema. No segundo dia dessa visita ilustre, uma parada obrigatória, o Parque Nacional do Iguaçu, unidade de conservação reconhecida pela Unesco como Patrimônio Natural da Humanidade. Destino imperdível que preserva em 185 mil hectares um pedaço da Mata Atlântica, rica em diversidade. Uma coisa certa, faça chuva ou sol, por onde passar, a tocha vai deixar um rastro de união entre os povos, principal símbolo olímpico. E para entrar no clima, nada melhor que a gente terminar essa reportagem com um desejo de paz em vários idiomas. Que venham os Jogos! Ok! Peace! Vai! Pia! Pia! Pia!